Música Vamos tocar um dos hinos do heavy metal, talvez o maior hino do heavy metal, eu acho. Música que a gente fala de Belém e ela foi regravada agora pela OVA, né? A orquestra de danceristas da Amazônia fizeram um arranjo clássico pra ela. Então o que já era um hino virou clássico do heavy metal. Vamos lá então? Música chama-se Coração de Metal. Música Sou parte disso aqui, sou dessa cidade. Música Música O rock vai equipar de dentro de mim, de vocês também. Coração de Metal, Metal, Metal. Coração de Metal, Metal, Metal. Coração de Metal, Metal, Metal. Música 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 Coração de Metal, 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 Metal. Música Sou parte disso aqui, sou dessa cidade, Música E essas veias vão fluir, amor e liberdade. Eu não vou pegar de ouro de mim Eu sou de lei O mal que vai, eu estou de dentro de mim De vocês também Paração de metal Metal, metal Paração de metal Porção de metal Porção de metal Metal, metal Local Metal Metal E aí